Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime, só moleque bom Camisa de time, cabelinho na régua Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime O amigo veio de fora, para eu fazer a melhor batalha dele Amigo lá do Ceará, representante do estado dele Levanta a mão, vem, levanta a mão, vem Amor pro ar, bota a mão pro ar, bota a mão pro ar Não me cadei com elemento, ainda tenho três amante O que vocês querem ver, sangue O nosso amor pela cultura pra crescer, vampire Exijo bastante o que vocês querem ver, sangue Nada é chegado, Céu Duvain Eu sou do vinho, hoje é terça, não é quinta e cê tá borgado? Qual é? Mas isso cê não entende, fi Porque fazendo rap eu sinto o cheiro de rima, suveni Não, não é cheiro de rima, suveni Mas eu falo um bagulho, desculpa, eu não me abalo Cê tá falando de cheiro aqui, não é chuan-chuan Tô fechando meus olhos, caçando a minha presa no faro Chuan-chuan, só que eu faço o seu fim Eu gosto do hip-hop, tem um picudo no cu do chefim E aí, cê entendeu que esse que é o fim? Eu te mato da vincena, hoje o sangue é carmesim Diferença do Duvaine pro chefim, eu digo na aposta Toma bico, dá no cu e eu chego com dois pés na porta Então, pega essa diferença, rapaz É diferença com potência, onde você não pode chegar Cheguei com dois pés na porta na tua favela É foda que depois daqui tu vai saindo pulando a janela E aí, cê entendeu que esse é a sequela? Pegando o mic, mano, rimando, cê sorra nela Lógico que não, sabe a diferença, cê lombra Fui fazer você pular a janela, ela não era redonda Então, pega o bagulho agora, cê caô Igual mesmo essa fase, hoje você não passou Então, cê sabe, panela vive, cê entendeu? Então, a referência é o que tu se fudeu Aí, cê sabe, esse é o perfeito Então, se você é panela vive, eu como a casa de efeito Não falei, panela vive, cê sabe como é trela que o favela sobrevive Favela vive, agora é treta, não se trela Antes de subir no topo eu pensava em ser poeta Bate palma pros MC aí, minha tropa É isso Quem finalizou foi a minha direita A minha outra direita A minha direita Quem finalizou foi a minha outra direita Meu mano, Dovine Quem acha que deu Dovine Faz barulho Pelo contrário Quem acha que Dovine foi melhor Faz barulho Dovine Vamos que vamos Didi, didi, didi Ah, deu voto, né? Eu não sei ter atenção 1 a 0, meu mano Calma aí, calma aí Direito do MC, vamos pedir de novo família Pra ele não ficar nítido Seguinte Quem acha que Dovine foi melhor Faz barulho Diferentemente Quem acha que da Vicena Foi melhor Faz barulho Agora foi claro Perdeu Vambora, Didi Didi Muito bom fazer isso Bota, bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Vai escolher Vai morrer Vai matar Vai matar Vai morrer Só tem duas opções Com que você escolherá Vai matar Vai morrer Vai matar Diferentemente Eu chego aqui Ninguém tira o lugar Sei bem onde bem Eu chego E sei bem me adaptar É diferente Filhão Eu não vou mais ser caô Você vai pular a janela Porque tá vendo o terror Não ia ser a melhor da minha carreira Não ia ser assim Filada puta Que pariu Pra 90 mentir pra mim Mas assim Tu tá cansado Não adianta que sou fatal E se você morreu Foi fácil É a melhor da sua carreira Você nem é água Nem represa É diferente do que você põe na sua mesa Então por isso que eu faço aqui sem bobeira Você tá esticando a napa Você é um prieginho de carreira Não ponho nada a mesa Eu ponho comida no meu prato Se eu parar perceber Acho que não vou estar chato Então cê não entendeu Essa é a beleza Hoje eu tô te jantando mentalmente O MC é sobremesa Lógico que não E por isso que a rima é louca No final vai dar você Mordo com uma maçã na boca Então pega a visão Eu passo isso aqui E por isso é diferente Eu vou mostrar que me deu aqui Eu lembrei do porquinho lá do Warner Bros Só que esse cara hoje vai morrer perante esse instrumental Eu tô tipo um leitão do Warner Bros Você que perdeu de dois a zero Isso é tudo, pessoal Você falou que é o porquinho Explica o outro patamar Sua casa foi no sopro Não tem janela pra tu pular Então pega essa visão E por isso agora tão Você não faz o basquete Isso é tudo, pessoal Tem tesão por janela aqui no microfone Você é o Duvainer da família Nardone Mas assim hoje eu te mato Porque você sabe Vincena é homem Rima do camarada Da Vincena faz ser suma E aí? Bate calma pra essa batalha aí, velho Que isso? Pelo amor de Deus Os caras é bom de rima Quem finalizou? Quem finalizou? Quem finalizou? Foi a minha direita É a direita mesmo Que o viz Eu esqueci o nome de novo Não, Vicena Minha mano é da Vicena Quem finalizou foi meu parceiro da Vicena Quem acha que da Vicena levou? Faz barulho Pelo contrário, quem acha que deu o Duvainer faz barulho Bate palma pra esses MC aí, minha troca Como se já me se ama Como se já me se ama